A reportagem exibida esta terça-feira por um jornal da Globo indica que um dos porteiros do condomínio no Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro tem casa, contou às autoridades que o atual presidente do Brasil tinha autorizado a entrada no mesmo condomínio de um dos suspeitos ligados ao crime, no dia em que Mário Alfranco foi assassinada. A segunda reportagem teria sido dia 14 de março do ano passado, por volta de 17 horas e 10 minutos. A TV Globo teve acesso ao processo que segue em segredo de justiça e quem vazou isso para a televisão foi o seu governador Vítcio. O chefe de Estado do Brasil lembra que, nesse dia e à hora da alegada autorização de entrada, estava no Parlamento em Brasília e que isso é possível provar com as votações realizadas na Assembleia. Nesse mesmo dia, 14 de março, eu tenho registrado no painel da Câmara as minhas digitais, a 17h41 e a 19h36, ou seja, eu não estava no Rio de Janeiro. Agora me surpreende o porteiro, segundo relatos do vazado aqui do processo em segredo de justiça, dizer que nesse horário ligou para a minha casa uma pessoa com a minha voz até Deus. O senhor, então, não autorizou a entrada desse suspeito? Está em Brasília. Logicamente, eu vou querer saber agora, não quero saber do porteiro, se ele ligou para lá de verdade ou não, porque, pelo que me consta, a minha esposa estava em casa e ninguém, nenhum homem mais estava em casa. Apesar de a isso não estar obrigado, enquanto Presidente da República, Jair Bolsonaro mostra-se disponível para depor, no âmbito do processo que investiga, o homicídio da vereadora do Rio de Janeiro. Eu posso, estou à disposição para ser ouvido, gostaria muito de ser ouvido, não tem problema, eu sei que tem imunidade, mas estou disposto a colaborar nesse processo. Acho que está sendo mal conduzido e eles querem jogar uma cortina de fumaça para o possível matador de verdade e, em parte, querer jogar para cima de mim a responsabilidade dessa execução. E eu só conheci a senhora Mariela depois que ela foi executada, através da mídia, por volta das 21h30 daquela quarta-feira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL